Tem torta que tá torta. Torta, ah, sim, né? Aí. Aí o Jacques tremendo. Que medo. Eu tenho medo do Jacques. Ele leva a sério a brincadeira. O cheiro mais. O bicho competitivo. Você não pode ir ao lado. Não vai me apagar não, amor. Devagarzinho. Olá, queridos. A paz do rei Jesus. Tudo bom com vocês? Mais um quiz de casal. E a gente vai fazer, finalmente, a brincadeira de farinha. Na cara. Deixa eu ver tudo. Já se sujou, já, né? Então, gente, a gente vai começar. A minha irmã da Anne vai fazer as perguntas. Como que é, amor? Faz assim, né? Aqui. Aqui? Olha, amor, vai devagar. Tá bom. Você é homem. Eu sou fraquinha. Fraquinha. A bicuda dela te indica. Eu nunca te dei bicuda. Mas você fala que sou bicuda. É de um super homem. O mundo brigava só no chute, mas agora não. Agora sou de Deus. Vai, comece então, gente. Ai, meu Deus do céu. Quem é mais competitivo? Ai, meu Deus. Eu sou mais competitivo? Claro que é. Quem é mais tenhoso? Fui bem devagar. Quem é mais preguiçoso? Quem pratica mais esportes? Quem pensou da mais engraçada? Amor, cuidado. Eu tô bem. Tô vivo. Quem pensou da mais engraçada? Tenho eu. Quem chora mais? Quem chora mais? É. Quem é mais piadista? Piadista? Quem disse eu te amo primeiro? Foi eu? Fui eu. Foi você. Amor, deixa que eu empurro. Você que tá se colocando. Eu vou grudar teu cabelo na minha mão. Para de ser ligeiro. Eu fui enfiar tua cara na farinha. Ficou horrível, cara. Quem é mais organizado? Organizado? Quem é mais sentimental? Então farinha tendo agora no meu olho. Nossa amor, que ódio é isso? Você não deixa eu empurrar, você empurra. Bom, já que você é mais perto. Eu vou empurrar. Ele já vai na frente. Você não deixa eu me divertir? Nossa. Deixa que eu empurro. Quem gosta mais de viajar? Quem lembra mais de datas? Gente, eu tô parecendo um gaspador. Quem lembra mais o quê? Quem lembra mais as datas comemorativas. Quem lembra? É. Amor, você tá indo na cabeça. Você também lembra das datas comemorativas? Por que foi só eu? Nossa, eu não tô com isso aí meu rosto. Eu vou segurar teu cabelo aqui. Quem se arruma mais rápido? Nossa, amor. Teramia orelha se enfiou agora. Quem é mais pontual? Amor, você tá se enfiando. Para. Mais carinhoso. Mais carinhoso? Quem é mais responsável? Responsável. Eu tô enfiando a cara agora na farinha. Quem é mais noidoso? Cozinha melhor. Quem cozinha melhor? Quem come mais? Não é você. O que ganhou? Jackson. Não, a Dani ganhou. Eu ganhei. O Jackson levou mais. Mais farinhado na cara. A Dani ganhou. Meu piquinho. Ai, que creio. Para, amor. Vai sujar a casa. Para. Para. Que nojo. Então é isso, gente. A gente brincou. Foi muito legal. É confortável. É gostoso até. Gostoso? Gostoso é... Vou falar quem é gostoso aqui. Deixo essa paz em vocês. Que Deus abençoe. Se vocês gostaram, dá um like. Comenta e compartilha. Beijo. Para. 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 Tchau. Tchau.